terça-feira dia 28 de junho amarelinha na mão aparece aqui ó fala aí de onde vocês são nova esperança aqui a dupla hoje começamos cedo ó nove e meia amarelinha tá na mão vamos atrai de mais uma coisa mais linda amarelona show de bola vamos atrai demais aí ó aí agora é a vez da rua a boinha já ficando lá ó que não é só pega o peixão de soltar barco aqui não pega peixinho que vem não é a prisa hein vai ver a cara dela essa ficou paradinha né eu acho que é piapara em não correu soltou soltou não estica a linha recolhe ligeiro tá aí não afrouxa não afrouxa a linha não afrouxa a e aí ó pode deixar com você aí para fazer o vídeo ou quer que eu vou com ela eu vou aí ó e aí tá parecendo que ela enroscou tá ficando para cima tá brigando né tá enroscada não né beleza tá correndo aqui ó ó ó cortou é a a a a e não tem verdura hein tá livre é só duas foi de alface e aí o meninona correu Faz força, bicha faz força Deixa ela ir passear um pouco Deixa ela cansar eu Deixa ela acessar onde que eu ia falar pra ela É, você vai sair no YouTube, rapaz No Instagram Que coisa não é pôr um No vídeo Gostosa a briga, né? Achei muito braba É nada, tá braba ainda Vem menina, brabona Tem que recolher mais um pouco O chicote já é grande, tem linha ainda pra recolher Ela correu bem na hora Deixa ela cansar mais Essa não vai escapar mesmo? Quer dizer, a gente acha A piraca se você deixar ela passeando ela toma fogo, toma linha tudo não Você tem que erguer ela Tá lá dentro Grande, hein? Coisa linda Ó meus amigos, que coisa mais linda Que nave que saiu aqui, que merece ficar viva Dá alegria pra outros pescadores aí Vamos deixar crescer, Sérgio? Vai lá, coloca ela aí de mansinho Vamos ver se ela tá forte ou se ela Precisa descansar Vamos ver Ai, com Deus menina Vamos buscar mais Obrigado O arroa aqui mais uma vez Vamos ver Quem que é essa Qual das meninas que é Qual das duas Vamos ver Tem frição agora, né? Não tá muito apertadão, né? Já para, a boca é molinha Aí, vai lá Cuidado que ela vai ficar pra cima Ela é perigosa ela roçar no barco aí, ó Tudo bem, tudo bem Pode, deixa a moita aí Ó, olha o barco só Já chegou a chumbada já Você tem que erguer o peixe agora Não tô vendo o peixe Tá debaixo do barco Eu não vi o peixe ainda Olha o motor lá, cuidado Que aparinha É que junto com a moita Parecia um monstro O peso da moita Aí Traz ela aqui É bonita É bonita Ó, ô, ô Vem mais pra cá, Capão da Vara Vem mais pra cá, Capão da Vara Só pra eu tirar isso aqui Aí Não, agora não Deixa, deixa A chumbada já chegou Só ela erguei ela Não tô nem vendo o peixe Sai de baixo do barco, filho Bonita, bonita Amarelona Do Paranazão Aí, que coisa linda Ó Show, hein Linda Linda Olha só, meus amigos Que coisa mais linda, ó É bom demais, ô Nossa Vamos buscar mais? Olha que nave Valeu Mais uma amarela aqui, ó No meio da tarde Os parceiros estão concentrados ali, ó Tá nem aí pro meu vídeo aqui Não, tô brincando Concentra aí Concentra aí Vamos buscar outra Aí, moçada Mais uma amarelinha, ó Baixa o dedinho aqui Pra não aparecer a carinha dela Olha que coloração linda Que essa tá Dourada mesmo Valeu, Sérgio Vamos atrás de mais Um abraço E mais uma amarela chegando Vamos ver se eu dou conta De filmar aí, ó Cobrava agora, Rô? Vai ver o barco Ela enlouquece Ó A cor dela é quase igual A dela Só faltou o sarto Tem umas que saltam, sabia? Esse dia deu umas pia para voadora aqui Tá aqui coada Na hora de embarcar Falou o vídeo Mas tá aqui, ó Que lapa E tem outra engatada ali, ó Tomando linha Vamos filmar a corrida dela aqui, ó Se aproveitar que eu tô Ó Acelera, amarela Vamos atrás dela Deixa ela cansar Deixa ela cansar, é A minha linha já tá No máximo Eu vou fazendo isso A bicha tinha gostado Não tá dando com jeito É Aqui, ó Uma de 58 aqui na fita E outra chegando aqui, ó Cadê ela? Aí Pega na linha de leve De leve Se ela correr, você solta Aí Vai levantando ela Aí Aí 58 aqui E a outra Tá chegando Que baile, hein Pia para Aê Imagina se fosse Show de bola Mas eu vou diminuir meu rabinho Valeu Coisa linda, ó Coisa linda, ó Amarelona Show Pode soltar aí Coisa linda Coisa linda Aí, moça Ela não é pequena Ela não é pequena Ela vai ficar braba Agora que ela viu O barco Já podia ter ido embora Já podia ter ido embora Mais cedo, então, né Fala assim Tinha que pegar Para ir embora Aí Isso, vai aí no pedrinho Vai aí O lugar é aí Vai lá É bonita Bonita Grande Vai, que estica a linha Se ela cansar Vai que aí Eu seguro na linha Não, não Isso daí é melhor não Ó, segura Segura o coador Para mim Traz a linha Na minha mão aqui Se ela correr Eu solto a linha Traz a linha aqui Para mim Vai subir aí Ó Aí, ó Traz a linha Para mim de novo Não, não Calma Calma Traz a linha aqui Para mim de novo Tô filmando Aí, ó Aí, gente Salsão quase indo embora Pescaria já terminando Olha que lapa na mão Seu Edson A última do dia Valeu Valeu Que pescaria boa Aí, moçada Final do dia 28 Ó, uns piaparão na mão Mais um fim de tarde Aqui no nosso paraíso Fala pra nós aí Como é que foi o dia Muita ação o dia inteiro? Maravilhoso Deu pra divertir um pouquinho? Deu Aí, ó Pedrinho Pesca Aqui do Porto Calipto Isso aqui é Rio Paraná, meus amigos Ó Aqui é a piaparaçai Fala com nós Obrigado, gente Muita ação o dia